Bom dia, senhoras e senhores. A gente que não se engança, uma puta de cabalho Que me lo venha a ver, que me lo venha a ver Que se engança, no es unha chave, o que não se engança, no es unha chave Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente que subimos concedidos, que subimos concedidos O grado de gloria, divás